Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jacenã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só pra amanhã de manhã Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jacenã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só pra amanhã de manhã E além disso mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jacenã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só pra amanhã de manhã Não posso ficar, nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jacenã, se eu perder esse trem E sai agora às onze horas, só pra amanhã de manhã E além disso mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar Não posso ficar Então posso ficar 60 death 1 2 1